A Sony divulgou, nesta última quarta-feira, novos jogos que estão sendo incluídos na Playstation Plus, Extra e Deluxe. Todos esses jogos que vão chegar na Plus de abril, vão ser disponibilizados a partir do dia 18. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para os novos jogos da Plus de abril de 2023. O Playstation 5 que você poderia ganhar por R$ 0,99 agora, promoção relâmpago R$ 0,25, está na tela o QR Code para você concorrer a um Playstation 5 lacrado versão God of War galera, essa é uma ação em conjunta com meu brother do canal Victor Kratos, o Vitão, exatamente. E essa premiação vai correr pela Loteria Federal, de R$ 0,99 por R$ 0,25 só agora não tem desculpa para você não participar, é claro que quanto mais cotas você comprar, mais chances você vai ter de ganhar, participe! Então bora começar a lista com os jogos da Plus Extra. Kena Bridge of Spirits, sem dúvidas o maior destaque dessa lista, um game indie que chamou bastante atenção no ano do seu lançamento, sendo considerado praticamente o The Legend of Zelda da Sonic. É um jogo de aventura ambientado em um mundo fantasioso, onde controlamos a guia espiritual Kena, na busca por um santuário sagrado. O jogo vai estar disponível na Plus tanto no Playstation 4, como no Playstation 5. Doom Eternal, o mais novo jogo da franquia Doom, um eletrizante shooter em primeira pessoa, que coloca a gente na pele do Doom Slayer, e uma aventura no mundo infernal, onde o objetivo é aniquilar os demônios. Vai estar disponível também tanto no Playstation 4, como no Playstation 5. Riders Republic, jogo de esportes radicais da Ubisoft. Bom, aqui a gente pode competir em partidas single ou multiplayer, onde podemos andar em bicicletas, skis, snowboards e por aí vai. Vai estar disponível tanto no Playstation 4, como no Playstation 5. Wolfenstein 2 The New Colossus, a continuação da nova leva de games da clássica franquia Wolfenstein, que continua a trama do game ambientado no mundo onde os... aqueles vilões que começam com ele, venceram a segunda guerra mundial, disponível apenas para o Playstation 4. Slay the Spire, um game indie que faz uma mistura em comum de card game com roguelike, vai estar disponível só para o Playstation 4. Monster Boy The Cursed Kingdom, esse é um game de aventura e plataforma que faz parte da mesma franquia dos clássicos games Wonder Boy, na verdade é praticamente um reboot da saga. Vai sair tanto para o Playstation 4, como para o Playstation 5. Oh, esse é bom hein, The Evil Within, que survival horror de irrespeito. Criação do Shinji Mikami, um dos criadores da saga Resident Evil. Uma aventura macabra e atmosférica que faz jus ao gênero, com muitos momentos assustadores e tensos. Além de homenagens à clássica franquia da Cap, ele vai sair apenas para o Playstation 4. Wolfenstein The Old Blood, voltamos para Wolfenstein hein. Esse aqui seria uma DLC standalone do Wolfenstein, Daniel Warder, que é o antecessor do Daniel Colossus, que eu falei mais cedo. The Old Blood Metroid praticamente recria o cenário do jogo original da franquia, como se fosse um remake ambientado nessa nova continuidade da saga. Chega só para o Playstation 4. Boss Master Fishing, literalmente um jogo de pesca profissional, onde o jogador participa de competições de pesca. Vai sair para o Playstation 4 e 5. Paradise Killer, esse aqui é um jogo de investigação, onde a gente tem que seguir pistas encontradas nos cenários para desvendar um assassinato. Chega também para Playstation 4 e Playstation 5. Sackboy, uma grande aventura. O último game da saga Little Big Planet, também um game spin-off. Aqui controlamos o icônico Sackboy em uma aventura plataforma, bem diferente do que vemos nos jogos convencionais da franquia. Playstation 4 e Playstation 5 também. Bom galera, agora vamos falar dos jogos da Playstation Deluxe. E na sua grande maioria são jogos clássicos. É claro que eu vou agradecer a galera da casa que já deixou o like no início do vídeo. Agora você que tá chegando aqui agora, calma, continua até o final, se você gostar lá no final aí sim você deixa o seu like. Franquia Doom! Esse aqui eu resolvi roubar um pouquinho e falar de quatro jogos de uma vez. Além do Doom Eternal, que tá saindo nessa mesma leva da Plus, a Plus Deluxe está disponibilizando junto todos os jogos clássicos da franquia Doom. O primeiro jogo, Doom 2, Doom 64 e Doom 3. Todos jogos clássicos de tiro onde enfrentamos inimigos demoníacos no próprio inferno. Agora galera, detalhe que o Doom 3 está sendo disponibilizado junto dos pacotes de expansão Resurrection of Evil Evil e The Lost Missions. Ou seja, é o pacote completo. Os quatro jogos vão ser disponibilizados no Playstation 4. Dishonored, clássico game da Bethesda que mistura stealth com ação em primeira pessoa, em um mundo steampunk, super envolvente, com uma trama super bem feita. Vale a pena para quem gosta do gênero. A versão que está sendo disponibilizada é a sua versão definitiva, que será lançada no Playstation 4. Agora eu quero saber de você através dos comentários, o que você achou da lista dos novos jogos da Plus, Extra e Deluxe de abril? Responde para mim. A galera que está comprando mensagem através do Valeu Demais, está ajudando demais a equipe do meu canal de games a manter esses vídeos regularmente. Isso além de ter o seu comentário em destaque e de poder fazer uma nova pergunta para eu te responder em vídeo no formato Shorts. Tchau, 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 tchau Obrigado.